Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, especialmente, estou muito feliz, porque hoje é véspera do aniversário do meu marido. Gente, olha, eu estava doida para preparar uma mesa do café da manhã, eu estava tendo umas ideias e não tinha tido oportunidade ainda de preparar essa mesa. Como eu queria fazer uma surpresa para ele no café da manhã, que aqui em casa a gente tem esse costume, no aniversário dele, se nós estivermos em casa, ou eu levo o café na cama, uma bandeja posta, ou ele faz para mim, ou eu arrumo a mesa, a mesa posta. Mas, esse ano, eu resolvi colocar essa minha ideia em prática, que é uma ideia de um café diferente, e eu estou muito animada com essa mesa. Primeiro, porque é aniversário dele, né? Segundo, porque vou fazer essa surpresa, e tenho certeza que realmente vai surpreendê-lo, essa ideia, e vai ficar muito legal. Então, eu já vou começar a arrumar agora, né? E nesse vídeo, já estou te dando dicas de como preparar uma mesa com antecedência, né? Para te adiantar um café da manhã, né? Uma mesa de café da manhã. Então, eu já vou começar a arrumar agora, né? Porque ele já foi dormir, então, eu vou começar a arrumar devagarinho, e nesse vídeo, eu vou estar te dando dicas, para que você possa adiantar. Principalmente, se você quiser fazer uma mesa mais especial, né? Mais decorada, e tudo mais. E, em seguida, amanhã, vou estar também filmando pela manhã, né? Na sexta-feira, para te mostrar tudo direitinho, como ficou a mesa. Então, você vai ter aí, né? Dois em um, né? Primeiro, um vídeo te dando dicas de como adiantar a mesa para um café da manhã. Segundo, a inspiração de um café diferente, né? E também vou estar filmando ele, fazendo toda a dinâmica dessa mesa, que você vai ver, né? Logo em seguida, como que é. Então, não deixe de deixar o seu comentário aí para mim, seu like, tá? E que é muito importante para mim, né? Porque é um feedback que eu preciso ter, né? Para saber como é que vocês estão... O que vocês estão achando? Se está sendo... Está agregando para vocês, né? Está fazendo com que vocês realmente venham se inspirar, entendendo o que é a mesa posta. Então, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá? E acione o sininho, para que você não perca nenhuma das notificações que eu deixo aqui. Vamos lá? Estou curiosa para saber a opinião de vocês em relação a essa mesa, que foi algo que eu idealizei, assim, e hoje vou conseguir, né, colocar em prática. Vamos lá dar uma olhadinha? Como eu falei no início, hoje é quinta-feira e à noite eu estou fazendo, arrumando essa mesa, adiantando, para fazer uma surpresa, porque amanhã é o aniversário do meu marido, na sexta-feira. Ele já foi dormir, por isso eu estou falando mais baixinho, e esperei ele dormir para começar a adiantar. Então, assim, que você pode estar adiantando, eu vou te dar dicas aqui, de como você pode estar adiantando a mesa posta de um café da manhã, para fazer uma surpresa, ou para deixar arrumada de um dia para o outro, até uma mesa mais simples do dia a dia, você já pode deixar arrumadinha. Então, olha, eu já arrumei mais ou menos, depois, no outro vídeo, eu vou estar explicando a vocês toda a ideia dessa mesa. eu quis fazer uma mesa diferente, uma mesa de café da manhã diferente, para surpreender, tá? Então, aqui, eu vou colocar o pão de queijo, o biscoito, aí de manhã eu acordo cedinho, né, e vou fazendo as coisas. Manteiga, creme X, aqui eu vou botar o açúcar, aqui, ó, eu vou tirar, eu botei essa fruta aqui agora, só para eu ver como é que ia ficar, né? Mas eu vou tirar, vou botar na geladeira, mas já está o papelzinho aqui, ó, bowl com uva. Aquela ali também vou tirar. Então, você coloca, para você ter uma ideia de espaço, de como vai ficar, e depois você deixa os papéis, para você não esquecer, ó, coração com uma mão, um bowl, um bowlzinho com uma mão, que já está cortadinho na geladeira. Olha, geleia e uns bolinhos, que eu pedi para fazer. Então, a ideia é essa, para que você possa adiantar, e preparar, e surpreender a pessoa que você ama. Bom dia, aguinha quentinha. Hoje já é o grande dia, é sexta-feira, dia do aniversário do maridão. Já acordei cedo, estou aqui adiantando tudo, e daqui a pouco eu vou chamá-lo, vou acordá-lo. Então, vamos lá, ver os detalhes dessa mesa, que eu fiquei de explicar para você, tudo sobre essa ideia. Olha só. Para começar, o que tem de diferente nessa mesa? Uma bandeja posta na mesa. Então, botei o lugarzinho dele, que é o aniversariante, com a bandeja, com o pratinho de sobremesa, de madeira, de coração. Esse aqui é o pirizinho, o bolo com uma mão, o copo, desses aqui, que muitos chamam copo de gotiquim, não sei como é que chama na sua cidade. aqui, o quadrozinho dele, a espátula de madeira, e uma faquinha também, serve com faca, e o garfinho. Aqui eu botei a curazinha para mexer o café, de prata, combinando aqui, com essa parte aqui também. o medalhão de madeira, com a xícara de café, ficou sendo o recipiente onde eu botei o pó de café. Gente, vocês não têm noção do cheiro maravilhoso que está nessa mesa, com esse pozinho aqui. essa bandeja de madeira, com o pãozinho de queijo, esse copinho aqui, que dizem que é copinho de dose, mais uma vez, eu usando ele com versatilidade, creme cheese, a manteiga, agora cada coisa é no seu bebê do lugar, o açúcar, o bolo, que já está com a ravinha quentinha, os biscoitinhos, isso aqui é um coração de madeira, a uva, como eu mostrei ontem, o pêssego, aqui são as frutas que ele gosta, e olha que lindo esse arranjo, escrito, bom dia, um arranjo bem rústico, usei, olha, brocum, vim como se estivesse caindo ali, umas folhares pela mesa, e como que vai funcionar essa mesa? deixa eu mostrar aqui antes, as espatulazinhas, os bolinhos, esse bolinho aqui é de cacau, com coco, sem glúteos, sem lactose, a geleinha, em cima de uma tábua, né, de carne, que eu uso, exatamente, para fazer frios e colocar essas coisas assim, enrolei um guardanapo quadriculado, com um vermelho, aqui nessa parte da tábua, e caindo assim, né, perto do medalhão, onde está o bule com água quente. Então, vamos ver, como que é a dinâmica dessa mesa. Ele vai, né, no caso, o meu marido, que é o aniversariante, mas, você fazendo na sua casa, a pessoa vai pegar aqui, o pozinho, colocar aqui dentro, de acordo, né, com a, essa pessoa quer mais forte, usa mais pó ou não, depois que o cafezinho estiver prontinho aqui, ele vai pegar esse bule, que está com água quentinha, e isso é muito interessante, que a pessoa vai vivenciar essa experiência à mesa, daquele cheirinho, né, saindo do, do coador, como antigamente eu quis fazer essa mesa bem rústica, né, lembrando, assim, a casa da avó, e aquele cheirinho, aquele aroma saindo aqui, e isso vai trazer muitas memórias afetivas. Depois que o cafezinho estiver pronto, pega isso aqui, pode pegar aqui, olha, eu estou com uma mão só, e está difícil, mas é só para explicar. Aí, eu boto aqui, né, pego a minha, xícarazinha, no caso, a canequinha, boto aqui, né, vou mexer aqui, pegar o açúcar ali, mexer meu cafezinho, e aqui, eu vou colocando o pãozinho, o bolinho, as coisas que tem na mesa. Não é muito legal, gente? Essa ideia, eu estava doida para fazer essa mesa, assim, que eu tive essa ideia, e quando eu olhava esses quadrozinhos aqui, eu sempre ficava, assim, com essa ideia de fazer um café, né, que a pessoa mesmo pudesse fazer o próprio café. E aqui, a mesma coisa, né, eu chego para cá, boto para cá, o meu medalhão, com o meu currador, pego minha canequinha, e vou, né, tiro ele daqui, ó, né, mas isso eu já botei aqui, ó, antes, a canequinha aqui, né, para facilitar. Pego, canequinha com café, boto aqui, e vou me servir. Ah, eu estou muito entusiasmada, estou falando baixo, porque ele está dormindo ainda, mas depois eu vou estar, mostrando a reação dele, ele fazendo o cafezinho dele, para vocês verem, o que vocês estão achando. Depois, já vai deixando aí o seu like, porque esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu vou estar filmando, claro, não posso perder a oportunidade, de estar filmando a reação dele, e ele fazendo o cafezinho, para estar mostrando. Ah, esqueci de falar, usei dois banquinhos de madeira, esse daqui também tem uma pintura assim, né, vermelha, um maior, outro menor, para dar esses nuances na mesa, de altura, e também eu uso para decoração. O que vocês acharam? Vai deixando o seu like, o seu comentário, quero muito, muito saber o que vocês acharam dessa ideia. E tenha um bom dia. Aí o maridão, fazendo o cafezinho dele, olha que legal, gente, uma ideia muito legal. E ele lembrou aqui de um detalhe, que eu não tinha me atentado para isso. Depois que a pessoa faz o café, é que pega a xícarazinha dela, e bota ali no pis, que é decoraçãozinho de madeira, vai tirar o quadrozinho dali. Aí vai ficar pingando. Aí, nós já pensamos aqui, ó, pegar um bolzinho desse, botar embaixo, e aí, ó, dele está aqui, e aí não tem problema nenhum. E aí, amor, gostou da surpresa? Muito boa. Foi. Olha. E funcionou. Só que eu acho. Ele já fez o cafezinho dele, agora está adoçando. Um pouco a surpresa. olha a dinâmica, gente, olha. Aí você bota ali do lado, e, ó, está pingando ali, sem problema nenhum. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da ideia, e não deixem de deixar aí o like, e o comentário, que eu quero muito saber o que vocês acharam. Tchau. 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 Tchau.